Liz, falando um pouquinho sobre internet, você que tem tanta experiência na TV tradicional, o que você sente hoje quando você percebe a diferença do comportamento do cliente hoje com a internet? Talvez a gente não tinha lá atrás. E a questão dos dados? Por exemplo, aí eu digo de respeito assim, eu tenho um produto anunciado, eu tenho um produto disponível, como que era antes, como que é agora? Então, sabe que eu vejo que agora a gente está muito mais... Os clientes tomaram muito mais essa consciência que o próprio Daniel trouxe, que cada vez mais uma foto está cheia de informações. Veja, uma foto. E você pode ver isso também quando você tem o seu telefone celular, você vem, ele traz as memórias, ele sabe onde é que você estava um ano atrás, onde que você estava naquele lugar, e ele te relembra, te traz essa memória. Então, falando um pouco desse ambiente de mídia que mudou muito, o que a gente tem visto é um comportamento muito mais entendendo que a internet é contribuidora. Já tem programas, a gente tinha um programa de culinária onde a gente fez uma ação conjunta entre a parte da internet e a parte da TV tradicional. Com anunciantes, com tudo mais. Imagine que eu estou num programa ao vivo, e nesse programa ao vivo tem uma marca que patrocina e eu falo alguma coisa que não é favorável a um determinado produto. Ou que seja favorável. Uma gafe. Ou que seja favorável. Não tem a ver. É uma questão de eu estou lá num programa, eu estou expressando o meu sentimento com relação àquilo. Então, o que eu vejo que é importante? É você saber o momento de você estar mensurando essas informações. De você entender a relevância de você mensurar. Por quê? Você está lidando com a audiência, você está lidando com o público. Então, aquilo que você fala, é importante você saber o que você vai medir para que você tome uma ação e tenha o passo seguinte. Então, acho que isso é relevante. Para que você saiba, porque muitas vezes você pode achar que uma ação ruim, de uma palavra ruim, ela pode te prejudicar enquanto marca. Mas, na verdade, às vezes, se você tem a consciência disso, ela pode te dar um spread maior e até ter uma posição um pouco diferenciada. Então, acho que a internet e dados e a parte de TV, ela está passando por um processo de aprendizado, onde a gente vai cada vez mais, sim, ter essa interação. E aí você vê grandes mídias, grande entretenimento, a própria Disney, HBO, várias coisas buscando uma forma de trabalhar isso. Quando a gente traz, por exemplo, alguns comportamentos dos clientes que mudaram. Quando você pergunta para uma menina de 15 anos, você quer uma festa de 15 anos, você quer uma viagem, você quer passear, o que você quer? E ela responde para você, eu quero investir numa bolsa de um avatar, de um metaverso. Você vê que está mudando o comportamento. Então, você vê que dados e informação, elas servem como impulsionadores e catalisadores para as suas estratégias de negócio de como você vai criar um novo programa, de como você vai até fazer uma nova interação. Que é isso, né? Então, e traduzir, eu acho que a linguagem tem que ser também uma coisa, um ponto relevante, a linguagem tem que ser mais simples. Uma linguagem que atinja mais gente, que motive, que inspire. Porque quando a gente entende que nós estamos trabalhando com uma era de conhecimento, uma era cognitiva, a gente está falando de comunicar em poucos minutos, mas de uma maneira mais assertiva.